O departamento de jornalismo aqui da Rede Minas venceu neste fim de semana o quinto prêmio CDL de jornalismo. A reportagem premiada foi a série sobre as startups mineiras. A série premiada foi exibida aqui no Jornal Minas. Foram quatro reportagens mostrando o segmento das startups, hoje liderado por jovens e na contramão da crise. O legado de Nível, que hoje faz pesquisa na área de inteligência artificial, cresce no fôlego de jovens com grande espírito empreendedor. Uma startup é uma empresa nova, ainda em fase de construção, que tem projetos promissores ligados em boa parte à tecnologia, como aplicativos. Mas não se limitam a isso. Desenvolvida por Renato Franco na reportagem e produção, Renata Marques na edição de texto, William Félix nas imagens, Michel Campolina na assistência técnica e Bruna Cevidanes na edição de vídeo, a série é o primeiro prêmio da emissora pós-concurso público. Vencedora na categoria televisão, startup e indústria criativa concorreu com reportagens de outras emissoras mineiras. Na categoria rádio, a Inconfidência foi uma das vencedoras. A Inconfidência foi uma das vencedoras.